Filha de Marina Miranda morre três anos após morte da artista. Amigos tentam encontrar irmãs para realizar enterro. Sílvia Miranda morreu nessa quarta-feira a quatro, na casa em que morava no Meyer, zona norte do Rio. Jornalista tratava câncer metastático, talassemia e depressão. Sílvia Miranda, uma das três filhas da atriz e comediante Marina Miranda, morta em setembro de 2021, aos 90 anos, morreu nessa quarta-feira a quatro, na casa em que morava com um companheiro de vida, Ricardo, no Meyer, zona norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada a Ken pela enfermeira André Aragão, que era amiga de Sílvia. A Sílvia faleceu ontem. Ainda estamos aguardando o laudo médico com a causa da morte. Foi na residência dela. Ela morava com o companheiro dela, o Ricardo. Quando ele chegou do trabalho, já a encontrou sem vida. Tivemos que aguardar a liberação da polícia para o IML, Instituto Médico Legal. Porque quando o falecimento acontece em casa, precisa investigar, explica Andréia. Segundo Andréia, que além de amiga, era responsável por cuidar de Sílvia, a filha da atriz tratava um câncer metastático. Ela fez uma cirurgia no pescoço. Tinha linfoma de Hoddingin. E também tinha talassemia. Estava em tratamento. E nos últimos dias, ainda piorou da depressão. Desde que a tia Marina morreu, elas, as filhas da artista, estão em briga judicial. Tudo isso causou a depressão. Explicou. Agora, Andréia e amigos da família. Como o ator Lúcio Mauro Filho e a irmã dele. A relações públicas Lully e Barbalho. Estão se mobilizando para ajudar no velório e seu pultamento de Sílvia. Estamos nessa força tarefa de tentar mobilizar os amigos para o enterro. Ela estava deprimida. E recentemente ainda descobriu um câncer no útero. Os amigos já estavam ajudando com as despesas. Mas agora estamos tentando falar com a Gláucia e a Priscila, outras filhas da atriz. Porque precisa ver se há necessidade de a família estar presente para autorizar a liberação do corpo. Desde a morte da tia Marina, A Sílvia não tinha mais contato com as irmãs. Desentendimento. 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 Em janeiro de 2021, Silvia Miranda voltou a se desentender com as duas irmãs, Glaucia e Priscila, que moravam com a mãe famosa na época. Depois de terem feito as pazes, a jornalista se sentiu, mais uma vez, passada para trás. Na ocasião, ela contou que as irmãs novamente a proibiram de ver a mãe. Eu ganhei a ordem judicial para ver minha mãe. Mas elas mudaram para a praia de Botafogo. Estou pior da saúde. Quase morri. Se não fossem meus amigos Lúcio Mauro Filho e Bruno Mazeu, eu teria morrido. Continuo camelô. Só não estou trabalhando porque meu tumor piorou e estou com insuficiência respiratória. Uso oxigênio pequeno caseiro e nebulizador doados por amigos. Vivo de morfina e pedindo cesta básica na internet. Não vejo minha mãe. Contou a jornalista Fábio Oliveira. Ela lançou um livro e nem conseguiu... Ela lançou um livro e nem consegui levar um exemplar para ela assinar. Tudo da minha mãe me é negado. Minhas roupas que estão em Copacabana, no apartamento antigo, minha mala, nada disso me é devolvido. Porque não me deixam ir lá, lamentou Silvia. Na ocasião... Silvia garantiu ter apelado ao plantão judiciário para que as irmãs cumprissem a ordem judicial que a permitia ver Marina Miranda. Ela revelou ainda que o apartamento onde a mãe morava com as filhas na época em que as duas foram acusadas de maus tratos com a artista de 90 anos Estava sendo vendido sem sua autorização. O apartamento de Copacabana está para vender. Eu tenho parte nisso e nem assinei nada. Não é justo vender algo que é das três filhas. Sendo que elas vivem em frente à praia. Enquanto eu estou no Inca às cinco horas da manhã. Elas estão me roubando e eu confiei nelas. Roubar uma pessoa doente é muita maldade. Ainda dizem que o único dinheiro que eu vou ver é o do meu enterro. Disse. O caso de Marina Miranda chamou a atenção em 2020. Após ser descoberto que ela vivia cercada de lixo e sem condições mínimas de higiene em seu apartamento em Copacabana. O corpo de um cachorro em estado avançado de decomposição foi encontrado em uma sacola e as autoridades chegaram a invadir a casa. Desde então, Silvio estava lutando constantemente para tirar Marina Miranda daquela situação. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, SSP, Maide foi levada para um hospital. E até a próxima. Tchau.